Começando mais um vídeo de Xenxel Wake, num vídeo que eu estou bem hypado de apresentar pra vocês, porque temos muitas novidades. Temos aí o Afrodite Sapuri, oficialmente revelado, como vocês puderam ver aí na capa também. Temos o buff da Ares, né? Gostaria de comentar com vocês sobre o buff da Ares e como isso pode mudar no seu gerenciamento de recursos pra ter uma Ares aí mais interessante na sua conta também. Temos uma nova skin, a skin do Omu Divino já chegou lá no servidor chinês e gostaria de apresentar pra vocês também as animações e também o seu bônus. E obviamente temos aqui o servidor global com sua atualização, então vamos comentar um pouquinho inicialmente agora a atualização do servidor global. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Xenxel Wake, na segunda vez que eu estou gravando esse vídeo porque eu esqueci de apertar o botão de gravar, então eu perdi um tempo do meu dia e ainda por cima eu já rodei alguns resultados de eventos aqui, mas vida segue, bora lá. Então o Omu Divino é o nosso banner da semana, segunda vez que ele aparece pra gente, infelizmente ele não impactou no meta, ele traz uma proposta bem interessante de personagens pra causar dano com escudo, né, uma build de escudos, só que devido ao meta ter muitos atacantes em área, tá prejudicando aí o desempenho do Omu Divino, então embora dá pra tirar algumas vitórias com ele, mas ele é mais for fun mesmo, tá, não teve um impacto tão relevante assim no metagame. Mas é isso, continuando, ele não vai entrar na pool de vocações e hoje eu acho que, acho não né, se você tá querendo investir em personagens OP, no caso o Omu Divino não vale a pena, mas vale pegar ele apenas para templos e vínculos pra bufar outros personagens. Continuando, uma surpresa positiva é que chegou o Cardia com seus eventos de restituição, né, da gente ganhar aí o baú flopado nos últimos 2, 3 meses, quando lançaram o CR, o evento de login diário tava vindo na semana seguinte, mas não, o Cardia já veio aqui com o seu evento de página, página não, né, de CR, que a gente loga e pega um baú flopado dele todos os dias. Então, é isso, muito bom, infelizmente eles não quiseram trazer aqui a skin do Cardia, né, no skin flip, colocaram aqui a do Oneiros, parece que nem a Tencent, tá, a GT, né, tá hypada com o CR do Cardia, que poderia vender muito bem aí pra tentar hypar o Cardia, mas ela sabe que o retorno do Cardia lá no servidor chinês não foi tão interessante assim. Temos a benção de renascimento pra se criar seus cosmos top speed, e também temos o retorno da máquina gástrica que tá vindo aí a cada 2 meses, e é aproximadamente 15k de diamantes pra gente fechar aqui o seu evento, né, e pegar muita restituição de Vontax Stellar e de Templo de Flores. É referente aos banners, são isso, mas vamos comentar também o que que não foi apresentado nos banners. Pra começar, nos pacotes, não temos nada tão diferente assim, não vem nada de uma doleta, infelizmente, pra gente ali de upskill, mas tem aqui as coisas de benção de renascimento e do Cardia também. Lembrando que se você é um jogador que costuma fazer recargas de cupons, se quiser dar moral aqui pro canal, temos a parceria com a Petoid, que é uma loja de aplicativos, onde você pode baixar o Sankseya Weekly lá, e quanto mais recargas você fizer, você vai aumentando o seu cashback, chegando a teto de 20% e ainda por cima, tem mais 5% de cupom de desconto de parceiro aqui do canal. O cupom de desconto e também o tutorial de como baixar o Apetoid, fica o link na descrição de todos os vídeos, beleza? E aí, comprando, você vai dar uma comissãozinha aí pro NEM ajudando também. Então, referente ao P2Win, seria isso. Referente a eventos surpresas e não anunciados, temos aí a inspecção do Santuário. Então, não esqueça de, antes de zerar, de completar os 200 de vigor, você zerar isso daqui, dá pra você logar de manhã, de tarde, de rapidinho e de noite, pra você valorizar aqui, se você nunca viu esse evento ou gostaria de dicas, já tem um vídeo tutorial de como otimizar os recursos aqui, se eu lembrar, vou deixar nos cards aí pra vocês também. Continuando, um outro evento não anunciado na zona de atualização, mas foi spoilado por mim no vídeo de sábado de spoilers, é o registro do Santuário, já tá aí disponível, a gente faz missões aí diariamente, de quarta a domingo, vai liberando novas missões e a gente vai pegando as instituições aqui, embaixo e também aqui das missões. Além disso, pra quem é P2Win, fica um custo-benefício muito bom, é um dos, acho que de pacote de livros azuis que você compra, é o mais barato, onde você só compra aqui três missões e já completa o livro azul, e amanhã, quinta-feira, tem a missão Invocação do Zodíaco, que é uma missão onde a gente usa essa gema do meio, tá? Que é a gema flopada, infelizmente. Então eu estou gravando aqui depois das dez da manhã, então o banner do Moodivino já está aqui na tela pra gente, e também a sua restituição, né, que fica disponível a partir das dez da manhã também. E falando aqui da nossa página de sumos, a partir de meio-dia também teremos a atualização da Loja Estrela, onde poderemos pegar novos upskill e novo restituição de livros azuis também, tá certo? Então fica ligado, se você está vendo esse vídeo depois de meio-dia, é só chegar aqui na Loja Estrela e fazer a sua restituição. Se você esqueceu, né, e está vendo aqui de meio-dia, dá pra resgatar. Depois de meio-dia teremos a skin do Saga, upskill do Saga e também livros azuis, e ainda por cima podemos conferir a próxima rotação, tá certo? É campeonato de cavaleiros, tem hoje ainda pra jogar pra pegar mais livros azuis e mais gemas avançada, e quinta e sexta pra quem classificar, tá ok? Beleza, continuando aqui, temos aqui então o CR do Cardia, né, ele já está disponível aqui pra gente também, tá certo? Pra você conferir os textos, né, já fica à vontade aí pra dar uma conferida no Cardia. É, indo aqui no Festa do Castelo, vamos conferir o que a gente tem aqui de eventos. Vamos lá. Então o primeiro evento é o do Oneros, então sem suspense, não veio o skin, pra variar pra mim. Aprovação da caçada, não resetou, né, então já podemos começar a fazer as missões. É aqui, é o evento de login do nosso Cardia, reforço que já estamos tendo a restituição de abertura a cada três baús. Então o recomendo sempre que você abra de três em três. Então, logou quarta, quinta e sexta, abre sexta. Logou, sábado, domingo e segunda, abre na segunda e você vai ter mais algumas poeiras aqui pra você adquirir mais lá na loja de CR, beleza? Máquina gaste, então já está disponível aqui também pra torrar, já gasta aqui, já comprei minhas fichinhas. Dá pra tirar um livro azul aqui e muita, muita restituição de vontade estelar e de flores também. Agulha escarlate é o evento de abrir três baús, tanto raro quanto do Cardia e não é acumulativo, então você tem que abrir no mesmo dia. E é muito importante pra você pegar esse baú pra vir peças pra você dividir e gerar mais poeira. E aqui é dois oricalcos divinos. Pra quem é petwing, não tem aquele custo beneficial, mas é mais uma opção aí pra você adiantar mais recursos seus aí também. Emporio de gemas só tem aqui, no caso de diferente, as pedras da reencarnação, pra quem tiver interesse. E vocação temática, pra quem gastar sumos no mu, já está valendo aqui, né? Quem gastar cupons aí na semana, também já está valendo. Inclusive, já fica indicação aí da Petode pra dar aquele desconto. E também temos missões extras e acabou. Amanhã, teremos finalmente a skin do Orfeu, né? Que falou que ia ser dada gratuitamente no seu lançamento, veio na skin flip, mas agora a gente vai receber aí a skin do Orfeu também. Referente ao servidor global, o que a gente tem de novidades é isso. O que sobrou é apenas falar que temos aqui os 400 diamantes e também um novo modo história, que talvez eu poste aqui pra vocês hoje, né? No canal, como o vídeo da tarde também, beleza? Então, fica aí a informação. Eu posto lá no meu canal de lives, não sei ao certo. Então, ok. Continuando, o que a gente vai fazer agora? Agora, ir lá no servidor japonês, deixa eu diminuir aqui o volume, e conferir as novidades do servidor japonês. O Nen, o que a gente tem de novidades japonês? Referente a eventos, não teve nenhum evento novo, está tendo só os eventos antigos que eu já postei nos vídeos da semana passada. Teve três vídeos aqui no canal falando sobre os eventos do japonês. Então, dá uma colada nos vídeos anteriores. Tem a playlist aí, link na descrição pra você dar uma olhada aí no canal. Agora, a skin do Mu chegou pra gente, uma skin que eu achei muito, muito bonita mesmo. A paleta de cores aí, cinza, prata e preta, eu acho que vai dar uma diferencial na gameplay e um destaque pro Mu absurdo, né? Tem aqui nessa parte do peito dele também aqui, ó. Tem esses detalhes aqui que ficou bem bonito. Parece uma corda de harpa, e quando você clica nele, ele invoca um... Ele pede, né? Um chazinho ali, como vocês podem ver, pra um figurante. E ele fica assim, ó. Ele fica sentado. Sentado não é. Nessa posição aí, que eu nem sei que nome de posição é essa. Achei muito estiloso. É o primeiro personagem que não está voltando pra... Subindo. Ou ele vai subir agora? Ah, ele não tá subindo. Fica lá só bebendo. Achei isso aí muito estiloso. E aqui são os bônus dele, né? E para bônus de pavilhão, ele vai dar aí bônus de pavilhão 10. Então, é uma skin que eu achei muito show. Bonita, estilosa, bem feita. Olha só essa quantidade de detalhes que tem aqui na roupa dele. Parabéns aí para os... Né? Quem desenhou essa skin. Outra novidade é a Ares. A Ares, ela tá com upskills novos, né? O que muda aqui? Ela teve dois buffs na... Dois buffs não, né? Um buff no sua skill 4. Que tem a ver com o seu ataque básico. Ela tem agora uma probabilidade de ativar o seu ataque básico. Estilo a Artemis. Porém, é para qualquer ataque, não apenas ataque básico. Tá certo? Então aqui, ó. Tá vendo? 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. São a probabilidade dela dar assistência quando você utiliza um ataque ofensivo. Ok? E temos aqui também no final, 1, 1, 1, 2 e 2. Então no level 4 já tem um teto aqui de 2, 80% de probabilidade. Esse 2 é a quantidade de vezes que ela pode dar de ataques extras por rodada. Então, o ataque básico dela só aplica sangramento aqui a partir do level 4. Tá vendo? Tem dois teto aqui. Se tornando uma personagem um pouquinho mais cara para quem realmente hypou ela, tipo eu. Então eu vou mostrar aqui para vocês a play dela, para vocês conferirem como que está esse buff. Mas eu pretendo trazer ela nos duelos reláticos já buffado para ver se tem alguns combos que estão utilizando com ela também. Usei ataque de suporte. Não ativou ela. Usarei outro ataque de suporte. Não ativarei. Beleza? Usarei ataque que eu seleciono o inimigo, mas não é considerado que suporte porque ela ativa ela mesma. Não é considerado. Eu vou atacar o cara do cometa. Ataquei. E ela ataca. E se for um ataque em área, tipo do doco, eu vou usar um ataque em área, vou mirar o cara do cometa. E ela vai atacar o cara do cometa também, espalhando mais sangramento e mais queimadura nos inimigos. E aqui ela só dá no máximo 2 por rodada, então ela não vai dar mais assistência também. Então aí todo mundo ataca ela. Então beleza, usei outro ataque de suporte aqui. Não, não tem ataque de suporte. Aqui já vou dar um ataque ofensivo. E aí vai lá, ela ataca também. Infelizmente eu não tenho outro esquivo aqui, mas eu queria mostrar que se eu der qualquer ataque 1 dela, por exemplo, ataque básico, ela vai dar assistência para ela mesma. Ela vai dar 2 ataques básicos. Então essa aí é a Aelis. Ela é uma personagem aí que está ficando mais interessante, mas vamos ver se vai aumentar a taxa de uso dela, que não está tão grandes coisas aqui no servidor chinês, né? Mostrar aqui para vocês como que está a taxa de uso para a gente já deixar registrada aqui no canal. Vamos ver se futuramente ela melhora, mas ela está em 37ª aqui com taxa de uso com 4.6. Abaixo de Oneros, Defteros e Yoga Divino. É tenso, né? Por um personagem SSX. E para fechar, a última novidade é que nós temos aí a revelação oficial do Afrodite Sapuri. Muitos jogadores especulavam que era ele, inclusive eu. E hoje foi revelado oficialmente. E tem o seu vídeo aqui também. Eu pretendo fazer talvez um vídeo amanhã do que esperar do Afrodite Sapuri. Então deixem nos comentários o que vocês esperam do Afrodite Sapuri. Vamos ver se as nossas ideias vão bater ou não. Então está aqui o Afrodite derrotado na sua casa, né? Depois da tempestade nebulosa do Shun. Ele fala alguma coisa a ver com o Hags aí, não sei o que. Ele falando. Aí ele parece com aquela skin do Shuro Sapuri. E aí parece a revelação dele para a gente. E acabou o videozinho. Tá certo? Então esse aí, o Afrodite Sapuri, ele deve chegar no servidor de teste semana que vem. E vamos ver se eu vou acertar muitas coisas ou não, né? Vira e mexe e acerta uma coisa ou outra aí nos avaliações de skills dos personagens. Da Ares, eu acertei que ela iria fazer inimigos atacarem os próprios inimigos. Mas é isso, galera. Esse aí foram todas as novidades de hoje. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas novidades. Comenta aí qual a sua expectativa das skills do Afrodite Sapuri. E a gente vai confirmar também se a gente tá com a ideia sintonizada ou não no vídeo que eu vou falar pra vocês talvez amanhã. Beleza? Então eu vou ficar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!